Olá meus amigos, o meu vídeo de hoje é uma tortinha de maçã muito prática de ser feita são apenas 20 minutos no forno e ela já vai estar pronta se você não está inscrito no meu canal vem pra cá, se inscreve agora você vai ver aí no meio do vídeo o nome inscreva-se apertou nele vai aparecer também no desenho do sininho aperta no desenho do sininho também quando você apertar nele aparece duas aspazinhas em cima significa que você está inscrito e todos os vídeos que eu postar você vai receber aí no seu celular nós vamos começar nossa receita mostrando o ingrediente principal dessa maravilha olha só, pra essa receita nós vamos utilizar 3 maçãs nesse tamanhozinho aqui vamos tirar toda a casca de cada uma delas e cortar em cubinhos bem pequenos agora em uma panela média vamos colocar aqui a temperatura do fogão também em fogo médio com todas as maçãs bem cortadinhas, olha como ficou bonitinho gente vamos colocar aqui todas elas aqui dentro da panela vamos colocar aqui dentro da panela toda a maçã e vamos adicionar o açúcar coloca o açúcar e deixa ele começar a caramelizar e deixar a maçã ficar toda macia esse processo varia entre 7 a 10 minutos agora que o açúcar já se incorporou em toda a maçã, olha só, já dá pra perceber que já está começando a dissolver aqui embaixo vamos colocar o suco de meio limão gente, é só espremer bem metade de um limão e vamos misturar bem em toda a maçã o limão não vai alterar em nada o sabor nem vai deixar essa receita azedinha o benefício do limão nessa receita é fazer com que a maçã fique exatamente nessa mesma corzinha, sempre clarinha olha só pessoal, 10 minutos cozinhando a maçã continua clarinha, maravilha por conta da ajuda do nosso limão olha a textura dela, bem macia até mesmo com a espátula você pode apertar qualquer uma delas e você vê que a espessura dela já está macia então nessa hora vamos adicionar aqui uma colherzinha de chá de canela em pó e mexe bem olha que bonito o resultado da canela com a maçã agora vamos colocar aqui extrato de baunilha e vamos acrescentar também amido de milho olha só, deixa eu colocar todo aqui o nosso amido e vamos mexer bem deixar essa parte ficar um pouquinho mais grossinha agora mexe bem vamos deixar todos os ingredientes aqui bem misturadinhos com a nossa maçã e essa etapa vamos cozinhar mais ou menos entre 5 a 7 minutos receita pronta, olha só gente ela dá uma caramelizada, olha a textura dela puxou assim da panela, você vê que ela já solta e não volta mais como no começo agora vamos transferir para um prato, deixar esfriar completamente e vamos preparar as nossas tortinhas agora para a nossa receita nós vamos utilizar massa de pastel gente, são aquelas massas que a gente já compra pronto na geladeira do supermercado e aí vamos fazer o corte aqui eu já fiz um para mostrar a vocês só é vir bem para cá um pouquinho agora vamos cortar outro aqui vamos separando e vamos esperar nosso recheio esfriar completamente para montarmos as nossas tortinhas agora aqui em nossa forma estamos pincelando manteiga pode ser qualquer forma que vá para o forno, tá gente? o importante é não esquecer de colocar manteiga porque vamos colocar as nossas tortinhas aqui depois de prontas e recheada e vamos levar ao forno que está pré-aquecido a 200 agora vamos melar bem e essa etapa já vai estar pronta recheio na tortinha agora a gente vem com o dedo, a mão limpinha, né gente? vamos passando aqui água em toda a bordinha da torta deixa bem molhadinho porque vamos virar e vamos pressionar primeiro com o dedo e depois com o garfo olha só, agora que está bem molhadinho é só fechar pressiona bem toda a lateral e agora vem com a ponta de um garfo e deixa bem fechadinho, bem vedadinho vamos fazer isso em toda a tortinha com a tortinha pronta, já bem fechada já começamos a colocar aqui em nossa travessa olá, 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 olá. um um Agora com as nossas tortinhas prontas, vamos utilizar aqui uma gema de ovo A gente mistura bem ela e vamos passar por cima de todas elas Dá uma pincelada fininha em cada uma Isso aqui vai deixar com um brilho bem bonito e uma cor maravilhosa em cada uma delas Agora é só caprichar e passar um pouquinho em cada uma Por toda ela Mais uma etapa pronta, vamos levar para o forno até que doure bem Enquanto as nossas tortinhas estão no forno, aqui em um recipiente eu vou começar colocando açúcar e canela Vamos mexer bem porque vamos polvilhar todas elas com essa receita aqui Vai ficar super gostosa Nossas tortinhas prontas, olha que lindo gente Saindo do forno, elas ficam bem soltinhas na forma, tudo isso por conta da manteiga Então agora, por cima de cada uma delas, vamos passar novamente um pouquinho de manteiga E aí já vamos polvilhar com aquele açúcar e canela maravilhoso E essa manteiga vai fazer com que o açúcar e a canela grude bem direitinho Vai ficar muito gostoso Fiz o corte aqui para mostrar para vocês pessoal, olha que maravilha Gente, todo açucarado, recheadinho por dentro Isso aqui está imperdível, vamos lá Terminando a nossa receita, fechando com chave de ouro Gente, olha que coisa linda Tortinha maravilhosa, super douradinha Textura excelente Eu adorei e espero que vocês também tenham gostado Gente, não deixem de fazer em suas casas Deixem seu like Divulguem essa receita para as pessoas que você gosta Um beijo da Carla no coração de vocês E no próximo vídeo a gente vai estar aqui ligadinho junto com vocês Tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON